Senhoras e senhores, vocês estão sentindo esse cheiro? Esse cheiro é de beta? Não, é de coisa queimada? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo e hoje eu tô aqui com a beta 1.16.210.57 pra trazer as últimas novidades da 1.17 que foram adicionadas aqui no Minecraft Bedrock Beta. Antes de começar esse vídeo, gostaria de dar alguns avisos importantes, por favor não pule. Número 1, eu não recomendo que você jogue essa versão aqui com o seu mundo oficial e se você for fazer, lembra de fazer um backup mesmo, salvar o seu mundo porque como é a versão beta, tá cheia de bug, pode corromper e dar um problema você perder o seu mundo pra sempre. E número 2, o logo de modificações em inglês oficial do site da Mojang que vai estar aqui na descrição caso você queira ver tudo que foi implementado aqui nessa versão, beleza? Então, bora começar aqui. A primeira coisa que eu já notei de cara é que houve uma mudança grande de transição entre as telas. Olha só, olha esse efeito que vai aparecer aqui quando a gente apertar em jogar. Ó, esse efeito aparecendo assim. Cara, eu gostei bastante, ficou muito fluido, ficou muito mais gostoso de apertar os botões aqui, né? Tipo, ó, olha lá, sai. Eu gosto desse tipo de efeito, acho que não tem nenhuma mudança gigantesca, lógico que não, na jogabilidade mas é legal ver como a Mojang tá preocupada em deixar o jogo realmente muito polido. Agora sim, bora pras novidades porque nós temos cobre e também nós temos para-raio nessa atualização. A primeira novidade nessa versão é a adição do cobre, galera, que é um novo minério do Minecraft. Inclusive, nessa modificação aqui, nessa beta, ele já foi adicionado na geração do mundo. Ou seja, quando você estiver aqui minerando, você vai conseguir encontrar o cobre. Eu não tive tanto sucesso assim, mas o minério de cobre, vamos ver se já tá com... Não, então tá com o nome aqui em, provavelmente em inglês, vai ser parecido como esse bloco aqui. Eu achei a textura dele bem interessante, verde, porque o cobre oxida, né? Ele tem essa característica, inclusive, no jogo que a gente vai ver daqui a pouco. E é claro, a cor do cobre mesmo, que é esse marrom meio alaranjado bem bonito. Aliás, é impressão minha ou ele tá um pouco pulsante? Eu acho que não, acho que ele não pulsa. É um bloco estático mesmo. E aí, cara, quando você conseguir achar aqui o cobre, a gente não tem grandes informações aonde vai ser, qual é a melhor camada pra conseguir achar o cobre, qual que é o melhor bioma também, ok? Quando tiver, eu passo aqui pra vocês. Mas depois que você conseguir o cobre, nós vamos precisar de uma fornalha ou de uma fornalha industrial. Até quero fazer o teste aqui se tá funcionando já a industrial pra transformar esse bloco de cobre aqui em realmente um item de cobre. Vamos fazer o teste dessa fornalha. Nossa, velho, esse efeitozinho tá muito gostoso. Tá deixando, olha, o jogo muito mais lisinho de jogar. Maravilha. E aqui, ó, vamos ter a barra de cobre, cara. E com ela, a gente pode fazer várias receitas já, ó. E já tá funcionando aqui também na fornalha potente. Bom, a primeira coisa que você pode fazer com o cobre é justamente aqui, ó. Olha, já comecei errando o craft. Bom, a primeira coisa que você pode fazer com o cobre é justamente o bloco de cobre. E com ele, você pode fazer várias coisas. Quer ver? Eu vou até pegar mais blocos de cobre aqui, ó. Pera aí, é esse aqui. Bora ver a textura dele antes de craftar os outros, ó. Ele tem uma textura bem parecendo com o cobre mesmo. Aqui na parte de em cima, a gente tem aqui, ó, um pouco mais escuro. O resto um pouco mais claro. Com esses detalhes aqui na lateral, que são bem legais. Inclusive, galera, uma coisa legal sobre o cobre é que se ele ficar no tempo, ele vai oxidar e vai mudando de cor, ó. Aqui a gente tem o cobre exposto, o cobre já praticamente verde e aqui a gente tem o cobre realmente oxidado. Vamos colocar um do lado do outro aqui pra gente poder perceber as diferenças. E esse bloco de cobre oxidado aqui é muito bonito. É um bloco bem legal. E daqui a pouco eu conto pra vocês como que a gente faz pra um bloco oxidado voltar aqui a sua cor original. Eu queria fazer um teste aqui, se a gente pegasse aqui o bloco de cobre, a gente já... Ah, maravilha! Vamos conseguir fazer esse outro bloco de cobre aqui, ó. Que é como se fosse um tijolo de cobre, né? E também é bem bonito e eu acho que vai casar muito bem com as decorações. A partir disso, galera, você consegue fazer escada, você consegue fazer slab. E todos esses blocos aqui tem as variações oxidadas, ó. Que é bem legal. Uma outra coisa que a gente pode fazer também com o cooper, que é cobre, é justamente esse item aqui. Será que a gente vai descobrir o craft dele, cara? Vamos ver se a gente vai achar o craft dele. Ah, conseguimos! Que é o Lighting Rot. E finalmente é o para-raio do Minecraft. Olha só que bloco, que item mais interessante. Bora sair da caverna, subir ali pra gente ver ele funcionando na prática. É o seguinte, galera, como que esse para-raio aqui vai funcionar? Vamos supor que a gente tá... Ah, enquanto isso deixa eu pegar um bloco de cobre convencional e deixar ele aqui, né? Pra gente depois ver se ele vai oxidar. Não temos informações de quanto tempo que ele tem que ficar, no tempo ainda, pra poder oxidar. Assim que tiver mais detalhes eu vou fazer um vídeo só sobre o cobre, tá? Mas olha só, galera. Bom, vamos colocar aqui o Lighting Rot. Vou até subir um pouco mais aqui com o minério de ferro mesmo. E mudar aqui o nosso jogo para Time Set Midnight. Maravilha. E agora Weather Thunder. Então, toda vez que tiver relampiando e relampiar a 64 blocos de distância do nosso para-raio, vai atrair o raio para ele, ok? Olha lá, já tá chovendo, já tá relampiando. E até agora a gente não teve nenhuma animação diferente. Vamos sair daqui da montanha, que a montanha é um pouco chatinha de ver. E vamos colocar aqui, ó. Ó, já caiu um raio perto aqui e realmente tá atraindo os raios pra perto, hein? Vamos ver, será que vai cair um raio nele, cara? Eu tava curioso pra ver se ele realmente ia puxar os raios ou se ele ia concentrar. Ah lá, acabou de cair, cara. Legal, legal, legal. E uma outra coisa também bem interessante é que se a gente tiver um tridente encantado com canalização e jogar nele, ó, vai atrair o raio nele. Ou seja, que tal a gente pegar um vidro? Vamos colocar um vidrozinho aqui em volta pra fazer um outro teste que eu tava curioso pra ver desde o dia que a gente cobriu o evento, cara. E a Mojang falou que ia adicionar. Eu tava curiosíssimo pra saber se tivesse ali o para-raio e um creeper aqui, o que que ia acontecer. Bora tirar esse para-raio aqui por enquanto, colocar o creeper aqui. Agora sim vamos colocar o para-raio aqui e podemos retirar aquele bloco ali. E agora vamos esperar pra ver se vai cair um raio e transformar esse creeper em um Charger Creeper. É, galera, vamos adiantar um pouquinho aqui esse processo. Olha só, peraí. Acho que a gente pode abaixar isso aqui um pouco mais, talvez um bloco. Que eu acho que... Aí, aí sim. Olha, caiu um raio ali. Você viu? Mas e se... Nossa, e se o creeper... Calma aí, calma aí, creeper. Dá licencinha, dá licencinha, dá licencinha. E se o creeper estiver em cima dele, cara? Eu acho que agora ele transforma. Olha, não transforma, cara. Ah... Não acredito, cara. Não, Mojang tem que adicionar essa funcionalidade no Minecraft. Fala sério. Ia ser muito mais fácil fazer farm de Charger Creeper. Uma outra coisa que foi adicionada nessa versão também são os sons. Quando você interage com um bloco de cobre, ele tem um som específico. Vamos ver se a gente vai conseguir escutar. Será que a gente consegue quebrar ele? Olha, tem um som diferente também, cara. Vamos ver quando quebra. Olha, barulhinho quando quebra. E quando anda? Ah, cara. Barulhinho legal, hein? Barulhinho legal. E você deve estar se perguntando assim, tá bom, Dio? Beleza, o cobre oxidou. E agora, como é que eu faço para transformar esse bloco de cobre em um bloco normal? Bom, eu não sei se a Mojang vai manter isso. Inclusive, eu achei bem estranho a Mojang ter colocado isso. Não sei se faz tanto sentido, não. Mas, olha só isso aqui, galera. Com o favo de mel, você consegue vir aqui, colocar o bloco, colocar o favo de mel. E eu acho que você consegue limpar ele. Calma aí, vamos ver se é aqui, ó. Tá. Wash it. Olha, cara. Você vai conseguir esse bloco aqui. Que é como se ele tivesse um pouco mais claro, é isso? Eu acho que, na verdade, é o mesmo bloco. Só que, qual que é a diferença? Eu não sei se tá... Nossa, Galinha, você tomou a chifrada do bode ali, cara. Eu acho que esse treino tá funcionando muito, muito bem, não, hein? Ou eu não entendi muito, muito bem, ó. Vou colocar aqui o favo de mel. É, galera, parece que esse bloco aqui, o weather cooper block, quando entra em contato com o favo de mel, vira um wash it. Agora, eu não sei se ele vai ter alguma função específica. Eu tô curioso pra saber. Ah, inclusive, o weather cooper block, quando a gente coloca um ejetor que tem... Opa, peraí, deixa eu mudar esse ejetor de lugar aqui. Beleza, que tem aqui, ó, favo de mel aqui dentro e ativa. Vai transformar o bloco em um wash it. Ó, eu coloquei aqui um weather, tá vendo? Tô pegando ele. Vou ativar e vai transformar em um wash it weather cooper block. Que eu não sei qual que é a diferença prática ainda desse bloco pra esse bloco. E, sério, eu tô curioso, cara. Qual que é a diferença? Ou será que a animação não tá funcionando? Ah, e uma coisa legal também que eu esqueci de mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Quando esse bloco aqui é atingido por um raio, deixa eu pegar até redstone aqui, ele vai emitir oito sinais de redstone. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, você vai poder criar construções de redstone que vão ser ativadas toda vez que o para-raio receber um raio. Isso aí é bem legal. Aqui, ó. Tá chovendo. Bora simular aqui um raio. Olha lá. Beleza. E, olha lá. Olha que legal, cara. Tá funcionando aqui. Uh, ele caiu um atrás do outro aqui, meu Deus do céu. E vamos que vamos. E uma outra coisa também é o seguinte. Agora, os afogados, quando eles morrem, eles têm a chance, ao invés de dropar ouro, de dropar cobre, cara. Bora matar esse afogado aqui. Ih, não deu certo. Bora a gente ver se a gente consegue dropar aqui. Ah, conseguimos aqui, ó. Finalmente. Matamos o afogado e agora, ó, vai dropar a barra de cobre. Isso eu achei legal, né? Fazer farm de afogado vai valer mais a pena ainda. Não só pra pegar o tridente, mas também pra ter cobre infinito. Tá aí a ideia de farm já pra vocês. E, além disso, várias correções de bugs e mudanças foram adicionadas no jogo. Mas é que o que eu mais achei interessante é que, a partir da 1.16.210, isso provavelmente não tá aqui na versão em português ainda, mas vai chegar. Ao invés de se chamar redstone, vai se chamar pó de redstone. Então, nas próximas versões aí, beta, deve chegar aí, ó, o pó de redstone pra gente em vez da redstone. Cara, esse aqui ainda não serve pra nada, né? Tô curioso pra saber que pra que esse chifre de cabra vai servir. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as principais novidades dessa última beta. Eu tô bastante animado e bastante feliz que a Mojang tá adicionando, pouco a pouco, mas tá adicionando aqui, nessa versão, todas as modificações, todas as surpresas pra beta. Daqui a pouco, cara, daqui a pouco eu tô doido pra ver aqueles biomas novos também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembra que a partir de fevereiro vamos ter vídeo todo dia aqui no canal. E eu espero você pra gente criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock que esse YouTube já viu. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e tchau! Cara, e aquele bloco que a gente colocou no começo do episódio? Será que... Será que ele já mudou alguma coisa? Ah, ainda não mudou nada, cara. Nossa, deve demorar então pra isso aqui oxidar, né? Porque tem uns 20, 30 minutos que eu tô gravando esse vídeo. Nossa, esse barulhinho. Tá bom! Tchau! 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 Tchau.